Eu pedi uma saco de uma... Eu pedi uma bolsa bem grande, tá? Não era essa cor, Gabriel, mas... Agora tem que ver! Galera, tudo de boa? Só vem a ver me aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer a primeira trollagem aqui do canal, galera. Como eu falei pra vocês no último vídeo de Vejando Desconhecidas, eu falei que eu ia trazer trollagens aqui no canal também. Então, pra comemorar isso, eu trouxe a primeira trollagem do canal. E hoje, eu vim trolar o meu amigo secreto, no caso, minha amiga secreto. Tirei minha amiga Bárbara, do amigo secreto, de uma empresa que eu trabalhava. Que hoje em dia eu não trabalho mais nela, eu trabalho lá uns dois meses. Eu saí, mas o pessoal gosta tanto de mim, que eles até me chamaram pro amigo secreto. E como eles acompanham o meu canal, eu acompanham o meu Instagram e tudo mais, eles pegaram e me chamaram. Eu falei, pô, por que não participar, né? E aproveitar que eu vou participar, vou trazer uma trollagem pro pessoal. Minha amiga secreta, a gente tinha um dúfio no qual a pessoa mandava sugestão do que que ela queria ganhar do amigo secreto. Ela pegou e mandou que queria ganhar uma bolsa. Mas o que ela não pede por esperar, ao invés de ganhar uma bolsa, eu dei pra ela uma sacola de feira, galera. É isso mesmo, uma sacola de feira, como vocês viram aqui no título. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Solta o Trap Bola. A pessoa que eu tirei, não recara no negocinho, porque foi de última hora que eu enxergo. a pessoa que eu tirei é uma pessoa que me ensinou bastante coisa, e quina ainda, na verdade, eu gosto muito dessa pessoa, e eu espero também que você só goste bastante de mim. E aí, essa pessoa? Hã? Eu não sei muito o que falar, gente, não sou boa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Eu tirei a Fernanda. E eu já entendi. Aê! Gente, ela não é. Aê! E eu dei meu discurso. Desculpa, não é. Trouxe dinheiro! Olá! Bom, gente, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu tenha convidado com que eu vou embora. É uma pessoa tão persa, muito, e eu preciso falar também. Vai falar? Vai falar? Vai falar? Será que sou eu? Vai falar! Vai falar! Não é? Vai falar! Será que sou eu? Então, ela vai embora mesmo com ela. Eu tô chorando! Os caras estão no mundo, então fala! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Fala logo! Tô seguindo! Essa pessoa... Poxa, meu Deus! Espera! Essa pessoa é mãe? É mamãe! Vai continuar! Pode filmar! Tchau! 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 Levas de umaoa! De É uma pessoa muito especial. De tão especial que essa pessoa é, eu vou pedir pra ela abrir o presente aqui na frente de todo mundo. Ae, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Ae, Gabriel! Não, não, é algo especial, gente. Vamos ver, Gabriel. Essa é de podendo. Ela é ligada. É essa aí, cara. Eu pedi uma sacuma. Eu pedi uma bolsa bem grande, tá? Não era essa cor, Gabriel, mas... Não é essa. Acordem, gente! É uma torta. Pode ir, tá? Pode ir, vai, tá? Pode ir, pode ser um desenclete, vai, Gabriel. Vai, Gabriel! Vai ser que dá, Gabriel! Vai ser que dá, Gabriel. Vai ser que dá, Gabriel! É, Gabriel! Vai ser que dá vaga assada que tá chata mesmo! Tô, tô pensada aqui pro celular! Não! Tá, vai, cara! É, gente, tá difícil eu ficar! Aham, pediu rosa frita. Aham, pediu rosa frita. A pessoa que eu tirei, não conheço ela muito, entrou há pouco tempo na empresa. Foi muito difícil de achar ela, porque fiquei procurando a Laila no grupo e eu falei, cadê essa menina? Quando eu fui ver, o nome dela estava assim, com um tio. Tá bom. Tá gravando? É verdade? É do nada. Tá chorando, gente. Calma aí, gente. Espera aí, vê se o cílio está no lugar. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Deixa o pessoal aí. Agora, a pessoa aqui, a direita. A pessoa quase perdeu o braço dela. Ai, deu. Adorei. Ai, deu. Deu. Deu pela outra coisa. Ok, não faça o pariteiro. Deixar seu presente. Nossa, uma baiana é tão fácil. Tchau. O momento em que o ano novo acabou. Tchau. Ai, deu. E só que a cadeira vai ter que ter a cara. Que eu não mereço. Tchau. É a cara. Comerou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ha, ah. Eu me entendi. Eu me entendi. Eu me entendi. Eu me entendi agora. Eu me entendi agora. Eu me entendi agora. Eu não comprei por aqui porque ele não tinha. Mas estava no carro? Não, estava ali. Eu me entendi.